Mostrando a decoração e minha mãe falando de fundo Top, hein? Olha a faixa que eu comprei, ficou da hora, né? 27 É vídeo Mostrando os convidados e o meu amigo dançado forró KKK Eu esperando minha mãe que me apressou para o parabéns Vamos lá! Ai, já estou com calor, gente Tá calor Nossa, muito calor Cantaram parabéns, senhor aniversariante, KKK Tá gravado, tá querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Tá gravado Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você É bispo, 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 é Eu não sei corta bolo de Niver. A mamãe vai ganhar a mão da mamãe. Ela tá com bebola. Ela adora. Pra senhora. Um pedaço de bolo foi pra minha. Um pedaço de bolo foi pra minha.